Um quarto de hotel foi incendiado no centro de BH e um homem morreu. Ele chegou a ser socorrido. Uma das hipóteses é de que tenha sido um incêndio criminoso. O quarto foi totalmente destruído pelo fogo. As chamas também atingiram o banheiro. Militares que faziam patrulhamento na região chegaram rápido ao local, mas não conseguiram entrar para tentar combater o incêndio. A recepcionista contou à polícia militar que o casal hospedado no quarto chegou a um hotel por volta das 18 horas. Mais tarde, a mulher, que segundo a testemunha, seria uma garota de programa, saiu dizendo que iria fazer um lanche. Minutos depois, aqui da rua, populares perceberam que da janela de um dos quartos saía muita fumaça. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia tomado o quarto. Houve chamuscamento de paredes e tetos, a perda de todos os móveis, os utensílios de dentro do quarto. Foi no banheiro que os bombeiros encontraram a vítima desacordada. O jovem sem identificação chegou a dar entrada aqui no pronto-socorro do Hospital João 23 com queimaduras por todo o corpo, mas acabou não resistindo. Indícios de incêndio criminoso foram identificados pelos bombeiros, que preferem esperar o resultado da perícia para apontar as causas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A perícia deve ser realizada nesta segunda-feira. O estabelecimento é irregular, não possui o alto de vistoria do corpo de bombeiros, não oferecia e não apresentava nenhum sistema de prevenção e combate a incêndio.